E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como compartilhar uma imagem junto com a sua legenda no WhatsApp. Vamos abrir aqui o aplicativo e tem algumas informações importantes que eu tenho que passar para vocês. Eu vou abrir aqui um grupo que eu tenho, que é um grupo somente de teste para te trazer algumas informações. Se eu clicar aqui na galeria e escolher uma imagem e vou colocar uma legenda nela e vou mostrar para vocês como funciona o compartilhamento dessa imagem por padrão que ele não vai com a legenda. Então aqui eu tenho uma imagem e vou pôr uma legenda nela. Eu acabei de escrever, esta é uma legenda de teste e vou clicar aqui para enviar. Ao enviar essa imagem, ela vem aqui ó, a imagem com a legenda. Só que se eu selecionar essa imagem com a legenda e clicar aqui nessa frestinha, nessa setinha para frente, para encaminhar essa mensagem. E aqui eu vou escolher o mesmo grupo que é somente para teste. E eu clicar para enviar, olha o que aconteceu. A imagem original, ela tem a legenda, só que quando eu encaminho, ela só vai a foto. Ela não vai com a legenda. Só que eu gostaria de colocar essa legenda já na minha imagem. Eu queria que ela fosse desta forma. Para que você consiga, você vai ter que selecionar esta imagem e usar esse botãozinho aqui, que é o de compartilhamento. Ao clicar no botão de compartilhamento, ele vai abrir uma outra janela para que você escolha o que você quer compartilhar e com quem. No caso, eu vou escolher o WhatsApp. Então eu quero compartilhar aquela imagem com a legenda no WhatsApp. E vou escolher o grupo aqui de teste. Depois de clicar em enviar, ele aparece já aqui, olha. A imagem com a legenda original. Eu ainda posso clicar em cima da legenda e mudar. Olha, vou escrever aqui mudar. Posso alterar essa legenda. Ou mandar ela como padrão. E clico aqui em enviar. O diferente do encaminhar, é que ele vai somente a imagem. E o compartilhar, eu consigo enviar ele com a legenda e ainda alterar essa legenda. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês neste vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima.